Rapaziadinha, o Brookin Heavy está dando todas as Game Pass de graça Salve, salve galerinha aqui em Falamagal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre o Brookin Heavy estar dando todas as Game Pass de graça Isso mesmo que vocês escutaram, rapaziadinha Todas as Game Pass de graça aqui no Roblox Mas no Brookin Heavy pra ser exato, né? Porque no Roblox não tem Game Pass, né? Mas enfim, rapaziadinha, se vocês querem saber melhor sobre o Brookin Heavy estar dando todas as Game Pass de graça Assista o vídeo até o final porque vai estar super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom, galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 obus Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final se vocês quiserem saber sobre as Game Pass estarem de graça E também pra vocês concorrerem a 400 obus de graça aqui no YouTube, beleza? Além disso, rapaziadinha, no final do vídeo vai ter uma surpresinha pra vocês Então fiquem bem ligadinhos, tá bom? Mas enfim, galera Mano, antes da gente começar a falar sobre as Game Pass, galera Deixa eu colocar uma casa Ahn... Pra que lado eu coloco a casa? Acho que eu vou colocar na montanha Espero que não tenha a casa ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ih, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem não Mas aquela mulher tá indo lá Não, 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 não Fala que ela não vai Aí, ela não vai Ah, ela deve estar roubando as casas Deixa eu ver Você vê que ela está assaltando as casas? Você vê? Vamos ver Olha lá, ela está tentando assaltar as casas, rapaziadinha Mano, que errado Ainda bem que eu vou fazer o bug do cofre Pra ninguém conseguir quebrar o cofre da minha casa Ninguém vai conseguir, literalmente ninguém Mas enfim, deixa eu pôr minha casa aqui Antes da gente começar a falar sobre As Game Pass gratuitas aqui no Breaking Heavy Vou colocar de Natal Porque a gente está em clima natalino Minha roupinha de Natal E o Natal está próximo Pra ser exato, o Natal está muito perto Muito, muito, muito perto Logo menos a gente já está no Natal E deixa aí nos comentários Galera, vocês ganharam presente Ou será que vocês vão ganhar? Mano, pra ganhar presente no Natal Você tem que ser bonzinho o ano inteiro, não é? Será que vocês foram bonzinhos, rapaziada? Deixa aí nos comentários se vocês foram ou não Mas enfim, antes da gente começar a falar Deixa eu só coisar meu cofre aqui Pra ninguém conseguir roubar Aí a gente deixa aberto e pronto Ninguém vai conseguir pegar Mas enfim, rapaziadinha Bom, como eu falei no começo do vídeo Basicamente as Game Pass aqui do Breaking Heavy Vão ficar gratuitas Isso mesmo que vocês escutaram, rapaziada Game Pass gratuitas Sabe por que, rapaziada? Porque vão ficar gratuitas? Porque basicamente a gente está chegando no Natal E acho que muitos de vocês sabem Que o Natal é um... Vamos dizer assim É um pouco solidário É tipo ter um clima solidário o Natal Onde as pessoas fazem um bem E basicamente o dono do Breaking Heavy Decidiu que todas as Game Pass vão ficar gratuitas Porém, então porém Ele não especificou se realmente vão ser todas as Game Pass Ou apenas o Premium Isso mesmo, rapaziada Mas se for apenas o Premium Olha lá, ela vai atacar a minha casa Quer ver? Vai voltar a banela, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vamos ver ela indo lá Ligo lá Beleza Aí a gente vem e faz assim, ó Olha lá Ela está tentando entrar? Vamos ver Vamos ver se ela está tentando entrar Acho que não, velho Ou ela não saiu bugar Eu acho que ela não saiu bugar, rapaziada Ela não tentou Ó, ela voltou O que ela está tentando fazer, velho? Tá, ela saiu Tá, ela não saiu bugar Mas basicamente, rapaziada O dono do Breaking Heavy não especificou Se ele vai dar todas as Game Pass Ou apenas o Premium Se tipo, por exemplo Ele der só o Premium A gente vai conseguir usar esses veículos Tudo bonitinho Vai conseguir usar É, esses daqui de cadeado Não dá pra usar Tem que ser outra Game Pass Mas enfim Vai conseguir usar todos os carros de Premium Além das casas Que as casas são super incríveis As de Premium, né? Tipo, a gente pode fazer Muita, mas muita coisa com o Premium Tudo bem Se for apenas o Premium Já está ótimo, rapaziada Agora se ele der Tipo, todas as Game Pass Vai ser algo muito da hora Porque daí, basicamente Vocês vão conseguir utilizar Esses carros de cadeado Aqui, ó Esses carrinhos aqui Que são bem da hora São uns carros bem diferenciados Além dos temas, né? Que tem aqui no Breaking Heavy Agora Que chegou Como por exemplo Esse tema aqui, ó Mano Esse tema é muito top Rapaziadinha Se você Mano Quem tem esse tema aí Deixa aí nos comentários E falem o que vocês acham Desse tema aqui Do Breaking Heavy Onde ele adiciona a cidade, rapaziada Basicamente Essa cidade fica muito bonita Durante a noite Mas de manhã também Fica bem bonito, ó Fica bem diferenciada E dá tipo um Um clima aqui na cidade Não fica tão Tão xoxa Sabe? Tipo, meio chatinha e tal E cadê aquela guria? Será que ela conseguiu entrar? Não sei Eu espero que não Mas enfim Se ela entrou Ela não vai conseguir roubar Porque basicamente O cofre tá aberto já Então tecnicamente Ela não consegue Ah, ela tá aqui, ó Alguém tá jogando dinheiro Que da hora Mas enfim, rapaziada Bom Basicamente as Game Pass Vão ficar gratuitas Durante o dia 25 Provavelmente Vai chegar uma atualização antes Onde vai ser adicionado Esse Esse Tipo um relógio Pra temporizar O tipo O tempo que a gente usa Essas Game Pass Vai ser um dia Basicamente Pra gente utilizar Todas as Game Pass Aqui do Breaking Heavy Se for Todas as Game Pass Porque como eu falei Pra vocês, rapaziada O dono do Breaking Heavy Simplesmente não especificou Se ele vai dar Todas as Game Pass realmente Ou se vai ser apenas O prêmio totalmente gratuito Pra gente utilizar Durante um dia Um dia já é muita coisa, rapaziada Tipo Se fosse permanente Seria bacana Top Porém Um dia já é muita coisa Comparado a Tipo Gastar 50 reais Se eu não me engano Ou é 30 Não lembro exatamente Quanto que é o preço do prêmio, né Mas enfim, rapaziadinha Antes da gente continuar o vídeo Eu vou desafiá-los A fazer o desafio Dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar Seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for um novo Um novo inscrito Aqui no canal Se inscrever E ativar o sininho Beleza? Belezinha? Belezinha? Boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 3 2 1 Acabou o tempo Rapaziadinha Então se você conseguiu Deixem nos comentários Eu consegui E rapaziadinha Se vocês querem participar Dos sorteios mensais Se torne um membro do canal Porque vale muito a pena Porque esse é um sorteio De 400 mil robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinhos Então já corre lá Já me segue E tá nóis Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Belezinha? Mas enfim Teve um acidente aqui Vem no céu Meu carro saiu voando Cara Mas enfim Rapaziada Bom Então recapitulando Provavelmente no dia 25 Desse mês Dezembro No dia do Natal Todas as Game Pass Basicamente Vão ficar gratuitas Beleza? Porém Tem um porém Não é 100% Todas as Game Pass Pode ser só Apenas o Prêmio Por um dia Ou então Todas as Game Pass Por um dia Aí depende do dono Do Brookings Se ele vai decidir Ser muito bonzinho Ou só bonzinho Né? Porque se ele for muito bonzinho Ele vai deixar todas as Game Pass Se ele for bonzinho Olha só Vai deixar uma Né não rapaziada? Deixa aí nos comentários Você acha que ele vai ser bonzinho Ou se ele vai ser super bonzinho? Mano Mano Eu acho que ele vai ser Super bonzinho Dessa vez Que vai acabar liberando Todas as Game Pass Pra gente brincar um pouco Aqui no Breaking Heavy E se divertir bastante Né? Mas enfim galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar Seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for novo no canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que Que esse mês Terá sorteio de Robux Ou seja Se vocês quiserem começar o ano Com bastante Robux Já segue lá rapaziada Porque assim que eu postar A foto oficial Vocês vão conseguir Participar do sorteio Belezinha? Mas enfim rapaziadinha A palavra secreta Vai ser Game Pass Quem comentar Game Pass Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super amei E vou responder todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuu